No dia do aniversário de Curitiba, caiu a obrigatoriedade do uso de máscaras. Houve uma melhora bastante significativa nos indicadores epidemiológicos e a Prefeitura Municipal baixou um decreto determinando que o uso de máscaras agora é facultativo, inclusive em ambientes fechados. Isso vale para shopping centers, para restaurantes, para escritórios, enfim, para qualquer lugar. Só houve a determinação do uso obrigatório de máscaras para locais de serviços de saúde, hospitais, postos de saúde, clínicas, aí o uso de máscaras é obrigatório. Então, nós já estamos sob a vigência desta nova determinação. Então, não estranhe, se você andar por Curitiba hoje e estava meio desligado do noticiário, está todo mundo sem máscara. E é um fato. Caiu a obrigatoriedade do uso de máscaras na capital num decreto que foi divulgado ontem à noite pelo Prefeito Rafael Greca e pela Secretária de Saúde, Márcia Ussulac. Vamos ouvi-los. É com imensa alegria que, ao lado da minha valorosa Secretária de Saúde, a enfermeira Márcia Ussulac. Eu posso dar essa boa notícia, vou dizer, deixar que a Márcia tenha o prazer de nos dar essa notícia. Depois de dois anos, Curitiba tira as máscaras. As pessoas não precisam mais usar máscaras nem em ambientes externos, nem em ambientes internos. A única exceção que a gente vai manter, Prefeito, é nos serviços de saúde, porque circulam pessoas doentes. Então, a gente pede que as pessoas, ao frequentarem o serviço de saúde, usem máscara. No mais, estão todos liberados. E eu quero pedir também que os que tenham síndromes respiratórias mantenham a etiqueta que a saúde nos ensinou de que a máscara protege e vale a vida. Muito bem. Então, não há mais a obrigatoriedade do uso de máscaras em Curitiba. Já está em vigor este decreto, inclusive no transporte coletivo. Mas aqueles que ainda, porventura, se sentirem inseguros em tirar a máscara, não tem problema. O uso é facultativo. A obrigatoriedade é que caiu. Então, a partir de hoje, tudo liberado em Curitiba, a exceção, claro, dos serviços de saúde. Para quem nos ouve nos outros municípios do Paraná, esta decisão está em debate com o governo do Estado, que deve adotar uma regra semelhante para todo o Paraná nos próximos dias. Vamos ouvir o secretário de Saúde, Beto Preto. A tendência é liberar em ambientes fechados nesta semana, sim. Estamos fechando os números porque a queda de casos novos em internações, ela continua. Não mais de maneira tão importante como estava, agora de maneira mais leve, mas essa queda de casos novos continua. Então, é importante que, nesse momento, a gente consiga flexibilizar. Porém, ainda nos chama muito a atenção essa questão do transporte coletivo, seja do transporte coletivo municipal, como também do transporte intermunicipal, interestadual. Isso ainda estamos estudando uma possibilidade. E também as grandes aglomerações. Veja, quando nós falamos em liberar em ambientes fechados, nós temos que pensar também que, mesmo em ambientes fechados, existem situações de grandes aglomerações aí, entrada e saída de universidades. Vamos pensar isso. Bom, o governo do estado deve liberar essa semana, até porque a pressão sobre o governo do estado será terrível a partir da decisão de Curitiba. É mais conservadora a postura do governador Ratinho Júnior quanto à liberação do uso de máscaras. Curitiba, que sempre está atrás, dessa vez tomou a dianteira em relação ao governo do Paraná. A maior parte das capitais brasileiras já havia liberado o uso de máscaras nos ambientes fechados. E agora a capital do estado do Paraná liberou já a partir de hoje.